Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já sabe né gente, inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar aí de Sarah Kelly, gente? Ah, vamos falar dela sim, gente. Sabe por quê? Porque a Sarah tá lá em São Paulo, tá tendo uma regalia danada, né gente, lá na casa da Dani. Tá dormindo no chão? Tá dormindo no chão, gente. Fazer o quê? Mas em compensação, a Dani tá deixando eles bem à vontade, tá fazendo vários tipos de comida. Levanta cedo pra dar cafezinho na cama pra aquele pessoal. Mas o que me chamou atenção, gente, foi lá a Sarah mostrando os bastidores, né, do podcast que ela foi da Gabi Magissan. Mostrou algumas coisas, mostrou ela conversando com a Gabi, etc. E foram lá pro shopping, gente, pra ter perna. Sim, foi a Sarah, a Dani, o povo todo lá comer e passear lá no shopping, né. E no meio do vídeo, gente, a Sarah falou que pediu um lanche assim que saiu lá do podcast, né, num lugar lá. E o homem veio, gente, com sorvete pro lado dela e do Wilker e das crianças. E ela comeu e simplesmente não fez questão nenhuma de dizer ao rapaz, né, ao garçom, ao atendente, que o pedido estava errado. Ela simplesmente comeu, não bateu o pé, não falou nada. Ela falou que o povo do interior, né, gente, é jacu, jacu lá na palavra deles, né, gente. Que ele é uma pessoa bobinha, que não faz muita questão das coisas, etc. Gente, essa história de Sarah Kelly tá muito mal contada. Primeiro, Sarah Kelly chegou em São Paulo, gente, mudou até o vocabulário. Não tá falando palavras erradas, tá falando tudo certinho, igual uma blogueirinha mesmo. Sendo que lá na roça, botou o pé em pratinha, ela muda totalmente o vocabulário, né. E aí, o que eu fiquei pensando. Que história é essa de pedir lanche, gente, e a pessoa vir com sorvete? Tem muita diferença de uma coisa pra outra, né. Não é bem assim que funciona, não, gente. Pra mim, na verdade, a Sarah queria, gente, era economizar. Porque sabe que as coisas lá em São Paulo são bem carinhas, né. E com certeza a Dani já ia fazer um belo do almoço pra estar servindo a Sarah Kelly e a família. Pois é, mas foi essa a desculpa que a Sarah deu. Pediu lanche e chegou o sorvete. Ai, gente, é cada história que essa Sarah Kelly inventa que é difícil de engolir, hein. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo e deixe seu like. Tchau! Tchau!